Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal primeira Filha de angola, de queijo e da cor, não sou de brincadeira Canto, temos sete cantos, não temos quebrados, porque eu sou a primeira Dentro do santo eu nasci, me griei e me competi A minha bandeira, a minha bandeira Dentro do santo eu nasci, me griei e me competi A minha bandeira Olhem que o santo vai cantar em balanço, balanço, os cantantes Revolam, me vem, quando falam, me falam, me falam, me falam, me falam, me falam, me danço Bambéia de lágrima, bambéia de cima, molinho, que eu sou da mamã Que eu sou da bambu, que eu sou da bambu, que eu sou da balanço, vai de cima e baixo Pra quem é seu fã, eu sou do belo a noite inteira, até amanhã de manhã Eu sou da bambu, que eu sou da bambu, que eu sou da banhia Porque eu sou libera No tempo do sangue eu nasci Me criei, me competi Lá lá, a luta é bandeira No tempo do sangue eu nasci Me criei, me competi Lá lá, a luta é bandeira